Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, meu nome é Rodrigo, sou desenvolvedor dessa metodologia e muito do meu motivo de ter desenvolvido essa metodologia e estar gravando esses vídeos regularmente aqui, comentando, fazendo leituras de notícias recentes, por causa desse carinha aqui, você conhece esse carinha? Bom, ele conhece a gente muito melhor do que a gente imagina, o nome dele é Steve Bannon, ele seria, digamos, um Darth Vader, um mestre da gamificação Black Hat, que é um conceito inventado por um dos especialistas em gamificação, Yu Kai Chow, esse cara aqui, esse japa aqui, criou uma matriz de análise, né, dos modos de gamificação e do equilíbrio de uma gamificação e chamou dois, dois, disse que tem dois estilos de gamificação, um que chama White Hat, chapéu branco, que age sobre estímulos mais positivos e um que é o chapéu preto, que age com estímulos mais negativos. e essa semana aí a gente tá tendo uma enxurrada, né, de notícias péssimas, trágicas, que são decorrência de uma teoria dos jogos, né, uma tática de teoria dos jogos que vem sendo aplicada e por meio de uma tecnologia que foi pela primeira vez implementada por esse cara, o Steve Bannon. E ele está agora sendo intimado a depor no Congresso americano a respeito dessas tecnologias aí que ele desenvolveu esse domínio, virando um importante consultor de vários chefes de Estado no mundo, entre eles nosso presidente. depois ele foi demitido da Casa Branca em 2017, mas ele também ajudou o Brexit, ele simplesmente ele conseguiu abrir um espaço psicológico na mente das pessoas para deixar passar, fazer passar reformas conservadoras que não teriam muito sentido e também não teriam muito fundamento, né, mas por quê? Porque as razões reais não poderiam ser abertas para o grande público por proteção ao pilar que fundamenta a economia britânica. Por que se os líderes britânicos falassem assim para o seu povo? Pessoal, estamos ferrados porque a China está fazendo ferrovias de alta velocidade com a Rússia e vai chegar até a França e a gente vai perder o domínio dos mares, do comércio dos mares, que é o que sustenta o valor da Libra e que é como nós compramos as coisas. O que que aconteceria? O valor da Libra ia despencar, então ele faliria a Grã-Bretanha, né, a não ser que ele que ele apresentasse isso de um jeito muito estratégico, mas infelizmente os líderes do mundo não têm criatividade para algo assim. E aí eles usaram uma estratégia, começaram a usar uma estratégia, aplicar uma estratégia que já vinha sendo, de certa forma, pavimentada, né, com todos os high-techs do Vale do Silício para isso, mas uma empresa desse cara, né, do Steve Bannon, sediada, né, que começou ali nos departamentos, nos campos universitários do Reino Unido, como em Cambridge, e desenvolveu um know-how de marketing com psicologia coletiva, né, com modelos de arquétipos, Big Data, né, coisas muito parecidas com os modelos aqui de gamificação que o Instituto A Jogada usa, só que com bilhões de dólares para poder investir em grandes projetos, né. E aí, qual é a malandragem, né, desse tipo de tecnologia? Ele ajudava a identificar, vamos dizer, nossa meta é ganhar um plebiscito, uma eleição, quantos votos a gente precisa? Tanto. Onde a gente vai conseguir? Eles olham o mapa da geografia que eles querem abordar e buscar votos ali, ali eles levantam dados sobre essa geografia, ah, qual é a demografia? Não, tem muita gente, a gente é homem na faixa etária de 20 a 40. E aí, então, como a gente vai falar com esse perfil? A gente vai falar das preocupações desse perfil aqui, segundo o nosso sistema aqui de cinco personalidades que eles usavam. Aí, com isso, eles jogam, produzem um conteúdo e viralizam um conteúdo específico para engajar emocionalmente essas pessoas num confronto com o outro lado, né, uma espécie de futebolização, um dividir e conquistar, né, e ainda que engaja as pessoas a, politicamente a se manifestar, pessoas que anteriormente eram menos ativas politicamente, são chamadas a participar da vida política mais frequência. E isso tudo é uma inovação que esse cara possibilitou, né, junto com várias novidades aí que habitaram a nossa vida nos últimos anos, e entre elas o Trump, o Bolsonaro, o Bannon foi consultor diretamente dele, Olavo de Carvalho, tem muitas fotos por aí com a família Bolsonaro, e agora ele está sendo citado lá no processo, na investigação que o Congresso americano está fazendo sobre os, as invasões do Capitólio no dia 6. Onde chegaria esse tipo de tecnologia? Onde seria capaz de chegar esse tipo de tecnologia? Bom, a gente chega numa situação que é o que eu chamei aqui no artigo de 2018 de armadilha roubesiana, que é basicamente uma corrida armamentista, uma corrida, uma escalada de violência, que começa a acontecer entre os lados dessa disputa, né, por quê? Porque é um jogo competitivo que está sendo promovido ali, e ou um ganha ou um perde e não tem, então, isso não permite a formulação de consensos e acordos ganha-ganha, né, então, digamos assim, está na regra do jogo, é como nos Estados Unidos tem dois partidos, republicano e democrata, e a intenção é que dividindo você consiga exercer mais controle sobre o estamento político, sobre a economia de um país, principalmente um país que se deseja dominar. E aí, isso é algo que vem desde os romanos, né, o dividir e conquistar. E o Bannon estava alegando privilégio executivo por estar trabalhando naquele período com ou para o Donald Trump, que é outro especialista em gamificação, eu falo isso logo no prefácio do meu livro, né, por quê? Porque o Trump foi o pioneiro daquela indústria dos reality shows, né, com aquele reality shows que vários brasileiros já copiaram, entre eles o Andorio, o Alberto Justus, que é o Aprendiz. E eles, o Bannon veio da indústria de Hollywood, né, ele era um dos produtores do seriado Seinfeld. Então, o Bannon conhecia como funcionava a mente do grande público americano, e, basicamente, o que ele foi contratado para fazer foi para fazer um rebranding aí de ideias conservadoras que tinham ficado meio que para antes da Segunda Guerra, tinham perdido o seu espaço, o seu momento político, apelo social, fazer um rebranding com essas ideias e recuperar essas ideias para manter um distanciamento e evitar a influência do Oriente, da China, da Rússia, porque se sabia, se percebeu, né, desde 2013, quando a China e a Rússia anunciaram esse projeto, que o Oriente ia ganhar muita força, porque ia comprar as empresas por causa da crise e tal. Então, aí, essa ala, essa direita ocidental, onde o Reino Unido é um player muito ativo, começou a interceder sobre vários processos democráticos, né, e eu não entendo por que não tem mais gente comentando esse assunto, mas talvez é porque é difícil mostrar o quebra-cabeça para as pessoas, né, mas a ideia é que, quando eles atuam aqui, produzindo esse bombardeio de informação para algum perfil ou outro, mudando a cultura de um país, eles conseguem mudar a estrutura de fora, né, que é a estrutura política. Então, quando eles atuam aqui na quarta camada, camada cultural, eles vão influenciar a sexta camada, que é a social-política. E, assim, eles não precisam invadir um país fisicamente falando, eles invadem porque os bancos ingleses, os bancos americanos e tal, são donos da grande mídia mundial. eles concentram conglomerados de comunicação e produzem um monte de notícias, às vezes repetidas entre eles, né, mas por que que eles fazem isso? Porque, se não fizer isso, é muito perigoso para a economia dos seus próprios bancos, né, para os seus próprios negócios, porque você pode ter informações que são sensíveis ali para o valor da moeda, né, então, essa é a razão, todos os países fazem isso, não tem exceção, e o ponto é o lastro que os países estão todos os dias construindo para essa moeda ter mais ou menos valor, né. Ao longo desse período todo, de 2008 para cá, surgiu o Bitcoin, surgiu um monte de soluções também de alternativas ao sistema financeiro do dólar, e isso tem feito o mundo, assim como o Oriente se levantando, tem feito o mundo pensar em alternativas ao dólar, porque se sabe que o dólar e a libra não tem lastro, né, e essa semana mais uma notícia veio do Reino Unido, que um dos mais importantes aeroportos não ia atender mais em plena capacidade, porque não tinha capital humano, não tinha mão de obra para trabalhar, né, então, essa é mais uma das notícias aí da semana, mas, trazendo mais atualizações sobre os últimos dias, o partido do Shinzo Abe no Japão agora conquistou uma maioria, então, ironicamente, o efeito aí de quem queria interromper a sua trajetória pode estar sendo ameaçado, porém, o vice do Shinzo Abe, que é o atual presidente, também está tentando a reeleição, ele não é muito alinhado com o Shinzo Abe, né, então, existe aí uma tentativa de manobrar a política japonesa para manter essa coalizão da OTAN forte, é algo que nos obriga a pensar. A população da Índia vai superar a da China em 2023, diz a ONU, isso é um dado aí super importante nesse balanço, principalmente para as questões relativas às commodities, à comida, né, ao alimento e ao mundo da indústria. A Índia é um mercado que talvez vai ser a próxima China no sentido de ter o momentum econômico, uma população jovem. Bom, essa semana a gente teve também o caso do Uber, como se alguém não soubesse mais, né, mas surgiu aí um caso de um cara denunciando os esquemas de lobby que o Uber fazia para entrar nas prefeituras, inclusive o presidente francês teve uma relação com isso e foi implicado aí nessa história. Tivemos a cidade de Nova York mostrando capacidade para preparo para ataques nucleares, né, é uma situação bem desagradável, para não falar outra coisa, porque a Rússia fica fazendo exercícios de mísseis para lá e para cá e Nova York fazendo exercícios para dizer que pode jogar, que a gente está pronto, né, então é bem bizarro isso, mas isso é o centro financeiro adversário tentando manter a postura, mas até onde vamos com esses blefes, né, será que eles estão a fim de pagar para ver? Ou eles estão preferindo acabar destruindo o mundo do que enfrentar uma crise como a que a Rússia enfrentou e saiu aí com cabeça erguida, né? É uma questão que nossas vidas estão em cima dela hoje. No Brasil, petroleiros tentando, mais uma vez, organizar uma greve e como a Rússia pode ficar, né, como a Alemanha pode ficar sem o gás russo. Houve nessa semana também uma circulação sobre essas questões, sobre a física do colisor de partículas suíço e as novas quarks lá que eles descobriram, etc. E muito curioso isso estar acontecendo agora, né, já havia planejado isso, mas isso é muito do que há por trás de a União Europeia e a Suíça gastarem 10 bilhões de dólares num equipamento científico como aquele, porque conhecendo essas partículas aqui, a Europa pode conseguir se emancipar energeticamente da Rússia. E isso é estratégico para a Europa, para o euro, né, e para muitas outras coisas, então, e aonde que está essa, esse conhecimento, esse saber? Estão aqui, lá no subatômico, né, da matéria, e nunca isso foi tão necessário, porque a economia alemã, a quarta maior economia do mundo, depende de energia para funcionar, energia PIB, no fim das contas, é energia, essa é a realidade, né, e a Europa está agora numa situação que talvez não esperasse, por esse, por essa ação, essa iniciativa russa, de colocar a sua economia logo em xeque antes desse tipo de conhecimento ficar pronto, mas, quem sabe agora com esse teste, eles estejam chegando em dados aí para realmente dominar a fusão nuclear, como a gente, como se fala há muito tempo, né? Então, esses foram aí alguns temas, né, que eu selecionei sobre essa semana, e vamos continuar acompanhando, qual vai ser o depoimento do mestre da gamificação, das sombras, da Deep Web, que orquestrou aquela tal invasão, né, ao Capitólio no dia 6, ele, junto com essa equipe aí, enfim, na verdade ele foi um contratado para isso, né, mas ele usou de uma psicologia sofisticada, um conhecimento sofisticado aqui sobre a mente coletiva, de um jeito que mudou a história e já custou muito caro absolutamente todas as pessoas que nós conhecemos, ou a maioria, por quê? Porque muito da inflação, muito da, muito do, do, enfim, do caos mundial que nós estamos vivendo, foi acelerado, foi, foi precipitado, né, promovido por essa empresa que ele, que ele fundou, e essa, agora, esse julgamento, o que que ele representa na política americana, só para fechar uma análise, ele representa uma tentativa do partido democrata, que é de uma outra ala do governo americano, uma galera mais ligada à indústria tecnológica, à indústria bélica, é o partido democrata controla os estados do litoral americano, e o partido republicano os estados do interior, e o partido republicano acabou encontrando no Trump um representante populista, um líder populista que os Estados Unidos talvez nunca tenha tido, e uma figura carismática que o eleitor americano arrasta as massas do eleitor americano, já o partido democrata, ele tem o que? Ele tem o dinheiro, mas ele não tem nenhum líder democrático que tenha essa capacidade de arrastar as massas, então eles precisam urgentemente bloquear o caminho do Trump para voltar, para retornar, uma vez que já 64% dos democratas, dos próprios líderes dos democratas, ou influentes, eleitores democratas, já, 64% já é contra a reeleição do Biden em 2024, por quê? Porque ele está se mostrando um líder que produz equívocos em série, também que a idade dele é um fator de muito desgaste, porque ele vem cometendo erros e mais erros no dia a dia, e isso constrange o poder americano, as instituições americanas, e aí para evitar um retorno do Trump, do partido adversário, eles precisam dificultar e botar bloqueios no caminho do principal adversário, e o Bannon é seguramente um cara que sabe de muita coisa para isso ser possibilitado, ele foi muito próximo do presidente Trump, e ele saberia dizer se o Trump ajudou ou não na articulação, incentivou ou não a articulação dessa invasão ao Capitólio, mas o fato é que isso nunca havia acontecido na história americana, e isso pode implicar o Trump, o Steve Bannon, várias pessoas em processos de terrorismo, coisas assim bem graves, mas ao mesmo tempo isso criaria um racha com uma mega ala da sociedade americana que é Trumpista, então se a gente acha que o Brasil está dividido nesse momento, polarizado, os Estados Unidos estão bem pior, porque aqui a gente ainda tem uma terceira via, aqui a gente ainda tem uma alternativa, lá eles não têm, lá eles têm só o desastre que está sendo o Joe Biden no lado democrata e o desastre cultural, social que foi o Trump no lado republicano, e bom, isso é péssimas notícias aí para o dólar, que deve continuar desvalorizando, mas o euro tem, essa semana alcançou aí uma mínima de 20 anos e ficou pareado com o dólar desde 2002, quando os Estados Unidos estavam entrando nas guerras mundo afora, e isso desvalorizou o dólar um pouquinho, e aí por conta disso agora, o dólar, o euro que está tendo uma guerra no seu quintal, também está tendo que pagar um pouco a conta, mas esse cenário aqui é um cenário em que até 2024 o dólar vai estar sendo afetado, o euro pode estar perdendo um pouco a alavancagem, pode desvalorizar até abaixo do dólar, inclusive, mas os dois, as duas moedas no geral vão estar perdendo valor, a Libra principalmente puxando o bonde, a própria Libra também chegou numa mínima de dois anos nesses últimos dias, então todo esse mundo ocidental aqui está pagando o preço das sanções à Rússia com inflação, está desvalorizando a sua moeda e a moeda é o principal ativo deles, como eu vinha dizendo, e a jogada da queimbra de analítica ela criou temporariamente uma separação do poder da influência do Kremlin, mas por outro lado ela custou muito caro para a economia britânica que agora está numa crise existencial como um país que foi fundado por imigrantes pelo Império Romano que sempre foi um país multicultural resolve se fechar para o mundo ser um país xenofóbico e aí perdeu o carisma que a cidade de Londres tinha e que tornou uma Cambridge uma universidade como essa um centro de pensamento capaz de desenvolver uma tecnologia como essa e aí agora esses centros até inclusive Cambridge e outros grandes centros universitários estão em cheque nesse mundo pós-pandemia e pós-Ucrânia porque o centro financeiro mundial de Londres está perdendo força e cada vez mais a China ganhando força e a recuperação chinesa ao longo agora dessa crise deve fazer com que um pivô aconteça no epicentro econômico do mundo onde a região do sul da China se torne ou provavelmente o centro novo centro financeiro mundial ou quem sabe Singapura mas algum país no oriente ou alguma cidade de estado do oriente vai acabar virando o novo centro financeiro mundial e isso vai ser uma virada do mundo de cabeça para baixo vai mudar como se mudasse uma inversão de polos da história onde o sul e o oeste vão começar a ter mais o leste vão começar a ter ou vão voltar a ter o peso que tiveram antes das navegações que deram graças a Portugal deram a Europa essa essa recuperação que de importância que teve no período romano agora esse ciclo de desenvolvimento ocidental que durou aí uns mil anos mais ou menos mas que nos últimos 500 é que ele realmente irrompeu e nos últimos 200 principalmente que ele conseguiu ir tentar colonizar o Reino Unido tentou colonizar a China a Índia ele colonizou de fato a Índia ele colonizou partes da China e promoveu vários ataques à integridade da China e e ao mesmo tempo agora a Índia é dona de marcas importantes do Reino Unido e a China está aí com poder para desenvolvimento poder industrial e financeiro para superar de uma vez por todas a hegemonia influência britânica o status britânico questionar esse status quo da Grã-Bretanha como superpotência porque economicamente agora e estrategicamente ela está numa situação como um beco sem saída já esgotou seu repertório de truques e com a inflação que as próprias sanções produziram eles vão ter que se reinventar e como que eles poderiam se reinventar vai ser um desafio porque eles para conseguir romper com essa com essa situação eles vão precisar desenvolver algum tipo de solução tecnológica de larga escala e num tempo que talvez não seja possível e no momento que eles não têm o talento para isso também então a a a luz no fim do túnel do Reino Unido só fica mais distante já os Estados Unidos o problema muito mais é a divisão interna que só tende a se radicalizar se polarizar mais agora as novas medidas do presidente Biden sobre a questão das armas ao mesmo tempo esse racha entre as instituições a Suprema Corte mudando uma regra sobre o aborto e esse atrito entre as instituições tudo isso indica que os Estados Unidos não vai conseguir se organizar se resolver por dentro tão cedo e mais mais os Estados Unidos ainda tem um pouco mais margem de manobra para para conseguir se resolver recuperar um pouco da influência que exerce mas isso está cada vez mais difícil principalmente com uma liderança como a do Lopes Obrador no México que falou uma das frases mais impactantes da história que se o Julian Sange não fosse não for perdoado se ele for processado punido condenado se ele morrer ou receber prisão perpétua que ele vai mobilizar uma campanha internacional para derrubar a estátua da liberdade então essa é a frase do dia vamos concordar que uma frase dessa precisa de muita personalidade para falar e o cara falou e está dando uma surra moral nos Estados Unidos como os Estados Unidos nunca viu a primeira dama nos Estados Unidos também se enrolou essa semana no comentário sobre latinos e então é bem provável que agora nessas eleições do fim do ano o partido democrata vai perder sua capacidade de promover projetos e uma visão geopolítica maior e isso vai conter muito o poder de ação dessa administração então vamos aguardar agora essas notícias do Steve Bannon na semana que vem e tentar destrinchar um pouco mais essa tecnologia que no fundo é como o jogo os altos círculos de poder usam a informação o jogo da informação para se manter nos planos mais altos com influência sobre sobre os países do sul global mas como eu tenho narrado aqui em algum momento é possível que o eixo econômico mundial vire-se para o oriente e passe a ser considerado o Singapura ou Hong Kong alguma cidade lá do leste ou dentro da China também então um abraço até o próximo vídeo deixe seu comentário e sua curtida tchau tchau